Bora para um dia de Festival de Inverno de Bonito? Vem com a gente, bora! O Projeto Siri é uma forma inédita de você trazer sua própria lembrança e uma proposta diferente para você poder ficar cada vez melhor e mais feliz! E essa aqui já é minha! E aqui no Festival de Inverno de Bonito, com a Sanessu, você tem a garantia de uma água tratada, gratuita e olha só, ainda tem esse lembrancinho, que legal! Gostoso, não é? Boa! Economia Criativa é aqui no Festival de Inverno de Bonito! Quer ver? Vem com a gente, olha só! Que maravilha! Uau! Que estilo! Lindo! É isso aí! Então, o que você está esperando? Seja sempre bem-vindo! Festival de Inverno de Bonito é aqui! Bonito!